Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui, mano, no segundo episódio de GTA V Sobrenatural, beleza? Como eu disse no episódio anterior, não vai seguir a série de TV, beleza? Não vai seguir a série original. Então, galera, tipo, pode ter episódios que a gente faça lá parecido, mas os episódios vão ser paralelos. Esse aqui vai ser como se fosse um conto de terror, porém com o Sam e o Jin aqui, beleza? Então galera, deixa o likezão, porque no último vídeo vocês deixaram o like com força, eu gostei bastante, deixa o likezão. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Que isso ajuda bastante. E compartilha aí, mano, se você estiver gostando da série, beleza? Deixa aqui nos comentários também quais contos vocês querem que eu faça, que isso vai ajudar bastante. Pode crer? Tamo junto, velho, é nóis, embora pro vídeo. Três hambúrgueres, três hambúrgueres com carne dupla e muito queijo, beleza? É isso que eu quero. Bele, beleza. E você aí, ô Sam, vai pedir o quê? Ah, eu quero isso aqui, dois hambúrgueres. É, ele é mais novo, então ele come menos, entendeu? Dois hambúrgueres. Exatamente, exatamente. O meu é três, o meu é três, então totalizando cinco, cinco, beleza? Porém, três com carne dupla e queijo duplo. Tranquilo, tranquilo. Valeu, Encio, valeu aí, hein? Valeu. Deixou até a anotação dele, ó, isso aí. Aí, ó, deixa eu te falar. Hum, aquela mulher lá, eu posso te confessar, aquela mulher me deu medo, viu? Te deu medo? É, pô, porque, tipo, aquele xerife lá, ele salvou minha vida, entendeu? Do nada ele deu um tiro nela, acho que ele percebeu a ação dela lá, do nada ele deu um tiro nela e, tipo, eu não tava esperando que ela ia me matar ali, entendeu? Eu pensei que ela ia me levar pra algum lugar que, que eles fazem isso, mas... Você tava de costa, velho, ela puxou uma faca, velho. É verdade, é verdade. Caramba, pera aí, rapidão, rapidão que o meu telefone tá tocando aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Aí, desgrama. Vem aqui, velho. Ai, caramba. Deixa eu sair aqui, velho, deixa eu sair aqui. Caraca, essa cadeira tá atrapalhando aqui, velho. Pula de... Aí. Pera aí que eu já volto. O que é que tá ligando, velho? Uma hora dessa. Alô? Alô. Oba. E aí, Jim, beleza? Beleza, é o xerife que tá falando? Sim, isso mesmo, é o xerife que tá falando. Aí, xerife, tudo bem? Tava falando de você agora, pra falar a verdade. É, bem, bem, eu não estou, entendeu? Estou atendendo uma ocorrência aqui de um homicídio. Com um senhor de idade. E, cara, é algo que eu não consigo explicar, entendeu? Ele morreu de uma forma inexplicável. Não é um jeito humano. É uma coisa muito sobrenatural, entendeu? Entendi. Não é um humano, não. Não é nada humano, entendeu? Entendi, entendi. Passa a localização aí que eu vou aí agora. Aconteceu agora isso aí? Correto, então. Vou te passar a localização aí, certo? Beleza, beleza. Me passa aí, me passa aí que eu tô indo aí agora. Passa a funcionar, vem aqui urgente. Beleza, valeu, xerife. Valeu. Caraca, velho. Ô, veaco, pode cancelar o pedido, veaco. Pode cancelar o pedido. Assim, a gente tem que ir, mano. Eu entreguei lá, pô. Eu entreguei lá, pô. Eita, caramba, mano. O cara entregou os lanches tudo aí, velho. E desgrama. Pega os lanches aí, pega os lanches aí, ô, assim. Vambora, vambora, vambora. Aí, ó. Ele vai deixar o pagamento aí pra você na mesa aí, beleza? A gente tem que ir, a gente tem que ir. Vambora, mano. Caramba, que merda, velho. Caraca, nem pra comer a gente tem tempo, velho. Deixa eu entregar o meu carro aqui. E ir embora logo. Pegou os lanches, mano. Que eu tenho que comer também, mano. Ah, peguei só dois. Um pra mim ou pra você? Ah, meu Deus do céu. Eu tô com fome, mano. Pega o meu aqui então, junto. Não, vambora. Caramba, ó. Tamo chegando. Acho que é aqui, ó. E aqui, será? Acho que sim. Tô vendo uma ambulância aí, ó. Aí, é aqui mesmo, ó. Olha as viaturas aí. Caraca, esse lugar é longe, hein. Vamos lá, dá uma olhada. Vamos lá. Caramba, velho. Que lugar é esse, velho? Eu acho que eu nunca vim aqui, pra falar a verdade. Nunca? Também não. Acho que nunca. Vamos subir aqui, ó. Cadê o xerife, hein, velho? Ah, o xerife tá aqui, ó. O xerife tá aqui, ó. Então, de uma forma que não dá pra explicar mesmo. Opa, opa, xerife. Opa, e aí, Jim, beleza? Certo? Tudo certo, tudo certo. E aí, me explica aí como é que foi a situação aí. Eita, mano. Cara, situação muito complicada, entendeu? O paramédico ali tá resolvendo, Tentando investigar, mais ou menos, O que aconteceu com o idoso, entendeu? Uhum. E, cara, o que aconteceu com o senhor de idade, Não dá pra entender nada. Tinha uma câmera aqui, A gente foi verificar a câmera. Uhum. Na hora que o senhor levantou da cama, A câmera parou de pegar, entendeu? A câmera ficou embaçada. A câmera ficou embaçada? Aham, a câmera ficou embaçada e parou de funcionar. Você, Dá umas olhadinhas ali nas feridas dele ali. Eu vou dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha nas feridas dele lá. Vai lá pra lá. Hein? A gente fala, Aquilo ali que eu tô vendo ali no corpo dele, São perfurações? Sim. É uma perfuração que nenhum humano consegue fazer. Nem com arma, Nem com nada, entendeu? Eu tô vendo. É bem larga, né? Parece que, sei lá, Parece que um espeto gigante, né? Sim. O que aconteceu é o seguinte, Essa perfuração estragou tanto por fora, Tanto por dentro, entendeu? Por dentro, pior ainda. Por fora só foi um perfuro, Mas por dentro, Queimou, entendeu? Queimou? Queimou? Queimou. Isso, queimou. Ixi, rapaz. Por dentro também tá tudo estragado. Então, tipo, Não foi um ser humano. Nem um ser humano consegue fazer isso. Entendi, entendi. E aí, ô senhor? Alguma, Alguma sugestão aí? Eu tenho uma coisa pra te falar, mano. Ali, ó. Traz da casa ali. Beleza. Só o momento aí, ô, xerife. Correto. Mano. Ué. Posso até saber o que tá acontecendo aí, véi. O que você acha que foi isso aí? Tá vendo aquele tamanho daquele buraco? Não é normal. Você sabe disso, né? Com certeza não ainda. Ele falou que, tipo, Queimou por dentro? Eu não sei o que é isso. Sabe o que deve ser? É igualzinho o caso Que eu vi esses tempos atrás E muito, muito tempo mesmo. Já vou falar do Slender? Já, já ouvi. O sem rosto. Então, mano. É. Ele tem uns tentáculos, mano, Que faz isso, saca? Sério? Você tá falando que Slender fez isso daí? Sim, sim. Pode ter certeza. Tem no livro isso. Caraca. Deixa eu te falar. É. A gente não pode ficar aqui, entendeu? E a gente não pode fazer nada Com esse tanto de gente aqui. Porque a... A polícia não vai deixar a gente trabalhar direito. Vamos fazer o seguinte. Vamos falar com o xerife ali. A gente vai embora. E a gente volta uma outra hora aí Quando não tiver ninguém. Entendeu? Ele costuma aparecer Principalmente mesmo de noite. Entendi, entendi. Floresta é o lugar que ele mais gosta, né? Tipo aqui, é. Entendi. Vamos ali falar com ele ali. Ô, xerife! Opa! Eu falei isso. É... Faça o favor aqui, rapidinho. Sério, calma aí eu... O negócio é o seguinte. Você sabe que o nosso trabalho aqui Só... Só você que conhece e tal Porque a gente não pode falar, né? E... E tipo... O que aconteceu ali A gente tá desconfiado de ser um... Um Slenderman, entendeu? Que fez isso. Slenderman? Slenderman, isso. Eu tô pensando que é. O... O meu irmão aqui Ele falou que leu nos livros e tal E... O que... O que acontece Quando ele usa os tentáculos dele Acontece aquilo ali, então A gente tá achando que é isso. Mas ele não vai aparecer aqui Com esse tanto de gente Com esse tanto de... De viatura Então eu vou deixar vocês fazerem o serviço de vocês aí Limpar a área aí, né? E depois eu vou... Depois eu vou voltar aqui sozinho Amanhã à noite, talvez Pra gente tentar... Capturar ou matar mesmo, né? Esse... Esse demônio aí E... Pra não trazer mais... Mais nenhuma morte aí Beleza? Beleza, ó Tranquilo então, mas... E sobre a câmera, entendeu? Porque a câmera pode não funcionar do nada E sobre isso É porque ele não aparece Ele não aparece Ele só aparece quando ele quer, entendeu? Ele tira o sinal da câmera Pra não chegar perto Correto, então Ó, vou fazer certinho então Vou agilizar as coisas aqui Pra deixar tudo vazio Pra todo mundo ir embora E pra você fazer o trabalho seu, entendeu? Beleza então Valeu, hein, xerife Muito obrigado, viu? Obrigado Bora, bora, ô, seno Boa noite Aí, ó Tem tempo que eu não vejo um Slender, irmão Mais tempo mesmo Será que a gente vai ver um amanhã? Creio que sim Se tudo der certo Se for verdade, isso É Vamos embora lá e voltar aí amanhã Aí, ó Finalmente, finalmente Acho que agora a barra tá limpa, hein Agora acho que tá mais suave Eu acho que não tem ninguém Eu acho Vou estacionar aqui embaixo mesmo Não vou subir ali, não Tá preparado aí? Rapaz Pelo jeito não, né? Não É, mas era pra tá, né, mano? É a pessoa que a gente morre aqui hoje? Não, não Falei assim, não Só tem a gente aqui Não tem mais ninguém É só eu e você, entendeu? Sim As balas de prato tá aí? Tá tudo certinho E aí? Vamos subir Vamos olhar aqui Vamos olhar aqui Essa cabana aqui é meio cabreira, hein, velho Olha isso aí Não sei como é que alguém consegue viver aqui Uma pessoa que gosta de sossego, né? Mas parece que o sossego não... Caraca, velho Vamos subir aqui, ó Vamos analisar essa cabana todinha, beleza? Ô Ei, 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 ei Pera aí, pera aí, pera aí O cara não morreu, pô? Morreu Quem acendeu essa lareira, então? Parece que tem... Que... Que que é isso aqui, ó? Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Não fica perto, não Não fica perto, não Eu acho que houve alguma coisa aqui, ó Aí Que? Você escutou isso aí? Vou te matar, vou te matar Olha aqui, vem cá Homem, não fica aí, não Não fica aí, não, pô Não fica aí, não O negócio é o seguinte O negócio é o seguinte Eu sei, eu sei Caraca, tá todo torto Parece que... Coisa de demônio mesmo Isso que é isso, velho O bicho pulou, mano O bicho tá morto e pulou Deixa eu dar um tiro aqui só pra garantir Aí, ó Agora sim, agora sim Amoleceu o trem Isso, velho Olha isso aqui Que isso? É, ó Cuidado, cuidado O negócio é o seguinte, ô Você Pega o sal Pega o sal Passa em tudo quanto é greta aqui, entendeu? Na janela, na porta Em tudo, em tudo, em tudo Porque se esse bicho entrar aqui Ele não consegue sair Tá me entendendo? Eu vou ficar aqui na janela olhando aqui Aí eu aproveito e já passa aqui Começa a pular pra trás lá, ó Caraca, mas o que que é isso? O que que tá acontecendo, velho? O que que é isso? Deixa eu quebrar isso aqui Vai, vai Dá pra quebrar, mano Já não tem ninguém morando aqui mesmo Deixa eu Me quebrei Caraca, mano As luzes apagaram As luzes apagaram Ô, coloquei já Tá tudo certinho Caraca, velho Eu vou ficar olhando aqui na janela Que isso, velho Eita, 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 eita Eita, eita Que foi, que foi? Eu tô vendo ele, pô Ele tá aqui, pô Ele tá aqui Ele veio aqui pra pegar a gente, mano Olha ali, olha ali, ó Olha ali aqui, olha ali, ó Você tá vendo lá? Na árvore? Não, não Não tô conseguindo ver, não Caraca, meu Ele mesmo? Velho, a gente vai ter que acertar ele, mano A gente vai ter que matar esse bicho hoje, mano Você tá com a bala de prata, hein? Eu tô com a bala de prata aqui, mano Eu tô com medo de errar, pô Se a gente errar, velho Eu não sei do que que ele é capaz Olha lá, mano Ele tá com os tentáculos ali, ó Pronto pra atacar a gente, tá? Tá vendo? Eu aposto que foi ele que matou esse porco aí também, velho Ele tá tentando intimidar Caraca, o bicho é gigante, mano O bicho é gigante, mano Eu vou atirar, vou atirar Calma, velho Mas eu tenho que respirar fundo, mano Eu não posso errar, entendeu? Eita, mano Vou lá, hein Vou atirar, hein Um Dois Três Eita, velho Que isso, que isso, que isso, que isso, mano Ele apareceu aqui, ó Eita, caramba Caraca, caraca Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Para de dar tiro, para de dar tiro Para de dar tiro Pera aí, caramba Pera aí, velho Aí, ó O negócio é o seguinte Eita, mano A porta abriu aqui Passa aí, passa aí, passa aí Passa aí, passa aí Já passou tudo Já passou Eita, mano Ele tá ali fora Ele tá ali fora Ele tá ali fora Eita, ele fora Calma aí, que eu vou Ele fica sumindo Ele fica sumindo Eu vou tentar acertar, mano Não dá Não dá para acertar, pô O cara fica sumindo Caraca, eu não posso gastar todas as minhas balas, velho Eu só tenho mais dois Desgrama, desgrama Eu acho que eu acertei Se você tivesse acertado Ele teria morrido, né, ô Sen Na moral Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Aí, ó O negócio é o seguinte Você falou que passou o sal em tudo, né, velho Passa aí, passa aí A gente vai ter que fazer o seguinte, mano Vai ter que sair aqui por essa janela aqui, entendeu Mas sem ele ver Sem ele ver Na hora que ele sumir ali A gente sai por essa janela aqui, ó Ele vai Ele vai tentar entrar aqui A gente pode até deixar a porta aberta Na hora que ele entrar A gente fecha a porta, entendeu Que esse sal não vai deixar ele sair Não vai deixar ele sair Ele vai ficar preso aqui dentro Aí é só botar fogo, entendeu Aham Entendeu o plano Tem alguma dúvida Sim Você tem alguma dúvida Qual é a dúvida, então Como é que ele vai trancar a porta Um de nós vai ter que sair Mano, não precisa trancar a porta Ele não passa pelo sal, entendeu Ah, vai ser Vai ser o seguinte A gente vai abrir a porta Você passou o sal na janela já, né Ah, sim Então A gente vai sair E na hora que ele for ali Na hora que ele for ali Entrar A gente passa o sal lá pelo lado de fora Entendeu Que ele não vai conseguir sair mais Pela porta, entendeu Tá certo Aí depois é só jogar fogo Agora vai ser o seguinte Vamos esperar ele sumir Aí, ó Eu vou abrir a porta Olha lá, ó Abri Vamos sair pela janela Vamos sair pela janela Vem, 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 vem Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Vem, vem Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.